Esse papo é constante, dá um grito aí no baile quem tem uma amiga Pucciani Aquecimento pra mulher, nova movimentação Quero ver se você representa, acompanha o presão no refrão Fica de quadripe no ralentão É agora, Bonho, vem, vem! Mudas no chão, mudas no chão, mudas no chão Mudas no chão, mudas no chão É agora, blá 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 Mudas no chão, mudas no chão, mudas no chão Mudas no chão, mudas no chão, mudas no chão Chão do swing Aquecimento das mulheres, nova movimentação Quero ver se você representa, acompanha o canto do rapão Fica de quadripe do rabetão, fica de quadripe do rabetão Fica de quadripe do rabetão, fica de quadripe do rabetão Mudas no chão, mudas no chão, mudas no chão Mudas no chão, mudas no chão, mudas no chão É agora, bonito! Mudas no chão, mudas no chão Mudas no chão, mudas no chão Posso te dar uma encaixada, posso te dar uma sarrada Posso te dar uma botada Sei que você é tarada Eu não tô aguentando, porra Então deixa eu falar, caralho Então deixa ruim, com que pezão Banda pegar, vai Pega o cara que pegou, lança, pega a bala, bota nele, congelada Na favela, olha pra distribuir Peço com a raba batendo no chão Só tem roçando a perna pra ninguém Peço com a raba batendo no chão Só tem roçando a perna pra ninguém Peço com a raba batendo no chão Só tem roçando a perna pra ninguém Peço com a raba, só tem roçando a perna pra ninguém Desce com a raba, só tem roçando a perna Desce com a raba Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pega o cara que pegou, lança, pega a bala, bota nele, congelada, na favela, olha pra distribuir Desce, desce, desce Desce, 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 desce.